Boas malta do aço, como é que é? Tudo em forma? Tudo a andar? Tudo a dar gás? Ora, não sei se lembram daquele vídeo que eu meti eu a arrancar no estoril na altura com o meu B16 Turbo contra um EK4 B16 Turbo. O vídeo fez bastantes views, foi bastante comentado e vocês, uma das coisas que comentaram lá foi da Dump Valve ser muito louca. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês relembrarem novamente e ouvirem novamente a Dump Valve. Vocês comentaram, ai a Dump Valve, o espirro é muito louco, parece que faz duas fases de espirro, que Dump Valve era e tal. Eu então, tentei arranjar uma Dump Valve igual, mas fora de um motor para vocês verem como é que é. Esta Dump Valve, ela é extremamente barata, é hiper low cost, eu vou deixar o link na descrição de onde ela veio, foi da Banggood na minha altura. Não sei se havia Banggood se não, eu na altura comprei no ebay, mas o preço não mudou assim muito. Eu tinha nesse vídeo uma exatamente igual a esta, nem mais nem menos. É uma Dump Valve de 28mm de duplo pistão, de 25mm, enganei-me, é uma Dump Valve de 25mm de duplo pistão. É muito usada tipo nos Renault 5 Turbo, nos Punt GTs, nos G40s quando metem turbo, é muito usada nesses carros. Isto é simples, traz aqui um acessório e traz aqui a Dump Valve. Ela é assim, vem toda lubrificada, está aqui cheia de gorduras e é bastante rija. Custa-me a brava empurrar aqui a mola, o pistão, é mesmo, o fogo é mesmo bastante forte. Esta é aquela que faz o... É este beatbox brutal. É esta a Dump Valve que vocês viram nesse vídeo, vou deixar o link se vocês quiserem adquirir uma igual. E é assim, traz só a ligação para colocar no tubo de admissão, traz aqui o tubozinho para o respiro. Para o respiro e é com fartura, espirros com fartura. Está malta, tubinho de vácuo, ligar à admissão e espirros com fartura. Maltinha, fiquem bem, já sabem, na descrição está o link do produto para verem mais informações e preços, etc. Se quiserem adquirir um igual. Fiquem bem, grande abraço. Gás! Vamos esperar a ver se eu consigo trazer mais material ao topo para vos mostrar. Grande abraço mais uma vez. Gás outra vez!